Atila Lira, do Piauí. Lira, eu quero registrar o falecimento do padre Lira, um grande educador religioso da região do Semiardo, nascido na região de Bom Jesus, foi prefeito de São Raimundo Nonato e fundador da cidade do Inocenso. Foi, sobretudo, um grande educador. Nesse sentido, é que eu quero registrar o seu passamento e transmitir à família e ao Estado do Piauí as nossas homenagens. E peço que seja transcrito nos anais dessa casa esse pronunciamento. Está referido. João Alberto, PSDB Bahia. Antônio Carlos Wendt Stame, PSDB São Paulo.